E agora, agora chegou a hora, vamos sintonizar a Rádio Sucupira. A campanha nem começou ainda, né? Tem pessoas que se impressionam com pesquisa eleitoral, em Tocantins, quem estava em primeiro e em segundo lugar, há 10 dias da eleição, nem foi para o segundo turno. Para isso tem campanha, agora que vai começar a campanha eleitoral, preciso acreditar na campanha. O comício da oposição vai ser hoje, a cidade inteira deve ir, não é? Comício? Será que esse comício vai ser realizado? Já foi dado a permissão. Primeiro lugar, pobre para muito imposto, milionário nos faz, milionário vai pagar e pobre vai deixar de pagar. Hum, infame essa facilidade do cara disso, esse negócio de isenção de imposto, de SES, a oposição está me descendo o cacete. Primeiro, aumentar o imposto de renda. Segundo, aumentar a cobertura do imposto de renda e instituir o imposto de renda sobre dividendos. Isto sim, que não tem. Hoje é zero. Em matéria de manipulismo tributário, sou a ungeima. Povo de Sucupira, hoje com a graça de Deus eu vou decretar a paz no seio da tradicional família sucupirana. Não vou agredir ninguém, entrei nessa campanha para oferecer literalmente a outra farsa. Sucupira há de ser a sede da paz e da fraternidade entre os povos. Ora, pode-me ser pegar um revólito a mim. Gente, mas por que todo esse aparato bélico, meu Deus? Eu defendo que um pai ensine o que é uma arma de fogo para o filho para que serve. Porque nas comunidades tem moleque de oito anos e idade usando um fuzil maior do que ele. Essa é uma realidade. Se quisermos combater a violência, dentro de casa, eu defendo e caso a cidadão de mim possa ter uma arma de fogo. Não, não, não. O senhor jurou não matar mais. Que é dois? Oh, 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 o patrinho, patrinho, pode castigar. Que é três? 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 As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, texto de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracinho. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram do Jornal da CBN, Pascoal Júnior, Jéssica Bernardo, Gabriela Varela, Juliana Prado e a Cássia Rodói. Bom dia pra você, Cássia. Bom dia, Milton. Ótimo fim de semana. Até segunda. Até mais. Apresentação, Milton Yung. Aproveite muito bem a sua sexta-feira. Rádio CBN, ZYK 695, AN 780 KHz, ZYD 800, FN 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. E na internet, www.cbn.com.br. E na internet, www.cbn.com.br. A CIDADE NO BRASIL